Música Decorro-as pelas 14h30 aqui na Édea, a Masterclass As 5 Alavancas da Liderança. Ainda pode fazer a sua inscrição e participar nesta ação. No próximo dia 9 de julho, às 9h30, o pequeno auditório do Fórum Braga receberá a conferência Pagar a Horas, Fazer Crescer Portugal. Este evento pretende promover o cumprimento dos prazos de pagamento. Faça já a sua inscrição através do nosso website. Apresentávamos na passada semana a 11ª edição do Vinho Verde Fest. Este evento, promovido pela AEB em parceria com o município de Braga, decorre de 12 a 14 de julho. Marque já na sua agenda. Continuamos a receber inscrições para os nossos novos cursos de aprendizagem para jovens com menos de 25 anos que queiram concluir o 12º ano enquanto aprendem uma profissão. Em setembro, arrancam os cursos de Cozinha e Pastelaria, Mecatrónica Automóvel e Comunicação e Serviço Digital. Faça já a sua pré-inscrição no nosso website. Eu sou Juliana Martins e este foi o Minuto AEB. Música 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 Música